Música Só eu que arrumo essa casa? Não, eu vou arranjar uma pessoa Pra arrumar essa casa Mãe, eu quero essa camisa não Camisa não quer Camisa fedorento, pode pegar, pega Menino, deixa eu louco Se você tem um suor, pô Eu não quero e pronto, eu não quero Eu entrego fedorento, seu suor que é pô Ah, já sei o que é Botar ela na gaveta E pegar o meu segredinho Isso aqui é bater e ver Botar lá tudo Não, botar tudo não Que ainda tem que botar na roupa de Antônio Eu tô pôs, tá bom Isso aqui dá pra usar outra roupa E na minha também, né Isso aqui é muito melhor do que amaciano Cinco minutos, não precisa nem dez Cinco, resolve Já faz dez minutos Eu acho que tá pronta Quequei Quequei Ô, muqui, eu já até desisti Ô, que? Pega e já tá pronta A merminha não quer não Repasse que não tá cheirosa Xiii, precisa nem passar a perfuma Valeu, mãe? Ô, mamãe federal Olha, mãe, esse pané tá duro E não tem nada pra beber É aqui, ó, o que eu preparei, ó Um suquinho Não dá não, vou falar um joio Você vai ver Prega ali uma garrafa de água pra mim Vai, vai, vai Teimoso Chega, trampo Me dá Me dá, Ais Olha aqui o que não faz O que não faz, menino? É que faz 1.800ml Aí você pega aqui, ó Bota aqui dentro do saquinho pra aproveitar, ó Tá vendo? Aí agora E aí, Aline É de melancinha com gengito Chega, menino Chega Tá aí, você não disse que não fazia 2 litros? Faz Agora eu já comei só a ler, né? Aí, ó Tá vendo? Menina, que dá pra eu, você Aline rete Minha Aline Tirei Acorde Pra ir pra aula Onde é? Fá Não Quer saber não, né? Não, não, não Aquela mulher chove Levanta aí agora Coru Avinha Coru Rapaz, quer que eu vá com a corda aí, viu? Eu vou Menino, o que é isso? Ô, Lin Eu não acredito que isso aqui é o que eu tô pensando não, Lin Isso aqui é o que eu tô pensando Eu não 14 anos, Lin Você ainda mija na cama? Ó, e você vai pegar esse colchão E vai botar no meio da rua Pros vizinhos ver que você mija na cama Bora Vai sim Bora Não Ó, e quando eu voltar Quando eu voltar Eu quero ver mais esse colchão mijado aqui não Eu vou, eu vou só virar ele mesmo Já Tá vendo que eu vou ver se ela tá acordada Mãe 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 O que é? Que não é sacada de ninguém pra dormir Não me mata de vergonha O que é? Mãe, que marmota é essa aqui, mãe? Eu trouxe gente pra lhe conhecer O que é? Pini Dentro do quadro, pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Enquanto eu faço um tweet aqui O que é tweet, irmão? Sei lá, um banheiro dentro do meu quadro É suíta, Bigobel Esconda isso que eu vou chamar o povo Pra que esconder? Deixa aí, por proveito, eu sou pau Eu sou pobre, é pini Se esconda aí Eu sou pobre, é pini Parabéns de água Aí, eu sou Fico Meu Deus Para não Fico 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 Coincião Fico Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma